É o DJ WS 011, porra Mas olha só o que que acontece quando eu tô com ela no quarto Olha só o que que acontece quando eu tô com ela no quarto Eu vou botar no saco, até o talo quanto mais ela geme Mas na bunda eu bato, eu vou botar no saco Até o talo quanto mais ela geme Mas na bunda eu bato, eu vou botar no saco Até o talo quanto mais ela geme Mas na bunda eu bato, eu vou botar no saco Até o talo quanto mais ela geme Mas olha só o que que acontece Quando eu soco ela no quarto Eu vou botar meu saco Bateu o dalo, mas ela geme Mas na bunda bate Passa, chama, passa, chama O set está brotando Pra te comer aí piranha Passa, chama, passa, chama O set está brotando Pra te comer aí piranha Passa, chama, passa, chama O set está brotando Pra te comer aí piranha Eu vou botar meu saco Até o dalo, quanto mais ela geme Mas na bunda bate Eu vou botar meu saco Até o dalo, quanto mais ela geme Mas na bunda bate Eu vou botar meu saco Até o dalo, quanto mais ela geme Mas na bunda bate O set está brotando Pra te comer aí piranha O set está brotando Pra te comer aí piranha É o DJ WS-011, pô Mas olha só o que que acontece Quando eu tô com ela no quarto Olha só o que que acontece Quando eu tô com ela no quarto Eu vou botar no saco Até o talo, quanto mais ela geme Mas na bunda eu bato Eu vou botar no saco Até o talo, quanto mais ela geme Mas na bunda eu bato Eu vou botar no saco Até o talo, quanto mais ela geme Mas na bunda eu bato Eu vou botar no saco Até o talo, quanto mais ela geme Mas na bunda eu bato Mas olha só o que que acontece Quando eu tô com ela no quarto Eu vou botar no saco Até o talo, quanto mais ela geme Mas na bunda eu bato Passa Chama Chama, passa, chama, o set está brotando, parte com minha empiranha Eu vou botar no saco, até o talo, quanto mais ela geme Mas na bunda eu bato, eu vou botar no saco Até o talo, quanto mais ela geme, mas na bunda eu bato, eu vou botar no saco Até o talo, quanto mais ela geme, mas na bunda eu bato O set está brotando, parte com minha empiranha O set está brotando, parte com minha empiranha